Sabes como é que isto funciona? Não. Estão ao esquerdo, tens as pernas de esquerda? Sim, isso sim, é que sem embreagem é só... É só o quê? Só acelerar e trabalhar. Exatamente, com a perna? Direita. Boa! Para não irmos parar lá à frente. Agora eu carreguei no D. No D. Já carreguei. Não, com o resto não é. Pronto. Não precisa usar a salve, porque o garro está ligado. É só acelerar? Sim, mas tem que passar o que ele está a fazer, porque a semeira lá. Está se calou. Agora já posso andar? Já. Mas fica aí para eles a cancela que é para eu conseguir passar o cartão. Tens que ficar aí ao pé para eu conseguir abrir a cancela. Ok. Então vamos, podes ir. Roda tudo. Exatamente.